Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Aumentar a produção de biocombustível para tornar a oferta de energia cada vez mais sustentável, competitiva e segura. Um desafio que começa a ser vencido com a retomada do diálogo entre o governo e produtores de etanol. O objetivo é dobrar a produção brasileira até 2030. Atualmente, o Brasil produz, em média, cerca de 30 bilhões de litros de etanol por safra. Para organizar a expansão da produção de biocombustíveis, o governo criou o RenovaBio. O programa é apontado como um dos caminhos para que o Brasil atinja os compromissos assumidos na Conferência do Clima de Paris, a COP21. Um deles é aumentar para cerca de 18% até 2030 a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira. No caso do etanol, o governo quer praticamente dobrar a produção nos próximos 14 anos. A nossa meta e o nosso compromisso com o setor é, de fato, poder estimular e disponibilizar os recursos necessários, não só para os testes, mas que a gente possa atingir gradativamente os 15%. André preside um fórum que reúne sindicatos e associações de produtores de etanol de 15 estados. Ele diz que o setor precisa de um ambiente seguro para investir na ampliação da produção. O investidor, de qualquer setor, o que ele quer? Previsibilidade, segurança jurídica, que as regras não irão mudar ao longo do caminho. Como tem mudado? Tem CID agora, não tem CID. A mistura é 20, a mistura é 22, a mistura é 27. Então, quer dizer, tudo isso traz insegurança e precisa ter, logicamente, rentabilidade. E como produzir usando menos espaço e com um custo menor? A Embrapa está empenhada em responder essa pergunta. Na empresa, as pesquisas são voltadas para a produção de etanol a partir de arroz e mandioca. Tudo para tornar possível a produção do combustível em áreas onde não há cultivo de cana-de-açúcar, como é o caso do Rio Grande do Sul e da região norte. Outra frente de pesquisa quer tornar viável a produção de etanol de segunda geração. Usando como matéria-prima, por exemplo, o capim, a madeira e o bagaço da cana. O aproveitamento desse material pode aumentar em até um terço a produção de etanol no país, sem que para isso seja preciso plantar mais nenhum pé de cana-de-açúcar. A gente tem muitas linhas de pesquisa voltadas para esse tipo de viabilidade. E, lógico, com isso a gente vai garantir que no futuro esse etanol também seja competitivo e seja economicamente viável. Para a presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que representa os produtores de São Paulo, investir no etanol é também investir em geração de emprego e renda. Temos que realmente ter um projeto, um projeto de país, um projeto de enfrentamento dessas questões ambientais globais e que podem ser, na verdade, já está demonstrado que isso pode se tornar um programa de recuperação do crescimento dos empregos e do crescimento da renda. Falar de assistência social agora, o governo federal vai repassar R$ 2,4 bilhões aos beneficiários do Bolsa Família agora em dezembro. O pagamento começou nesta segunda-feira e segue até o dia 23. Ao todo, mais de R$ 13,5 milhões de famílias terão a renda complementada pelo programa neste mês. O valor médio do benefício em dezembro é de R$ 181. O recurso repassado varia conforme o número de integrantes da família, a idade de cada um deles e a renda declarada ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo. Voltado para famílias pobres e extremamente pobres, com renda per capita mensal de até R$ 170, o programa recebe, em contrapartida, compromissos nas áreas de saúde e educação. Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias. Reescrever a história da própria vida. É assim para muitas pessoas que hoje estão cumprindo pena nas unidades prisionais e socioeducativas espalhadas pelo país e que estão fazendo as provas do Enem hoje e amanhã. A gente vai conhecer agora a jornada de uma dessas pessoas, que após conseguir uma boa nota no Enem, entrou para a faculdade e está prestes a começar a escrever uma nova história. Uma chance de mudar de vida. É o que Rafael queria quando decidiu fazer a prova do Enem. E não foi fácil. Condenado a 16 anos de prisão, ele tinha apenas o ensino fundamental. Cursou o ensino médio e passou a estudar quatro horas por dia para se preparar para as provas. Peguei as horas vagas e estudei bastante, porque tem que estudar, senão não passa. Com a nota do Enem, Rafael conseguiu uma vaga no curso de administração. Hoje o brasiliense está no regime semiaberto. Pode sair da cadeia para trabalhar, estudar e sonhar com um futuro melhor. Foi uma mudança e está sendo, né? Melhora na vida, né? Conseguir um emprego melhor, ganhar mais dinheiro e ter uma ocupação. Desde 2011, o Enem é aplicado no sistema prisional. Mais de 190 mil pessoas presas já participaram das provas. Neste ano, são mais de 54 mil inscritos. O número é 19% mais alto do que na edição de 2015. A prova será aplicada em 1.290 unidades prisionais e socioeducativas do Brasil. O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade tem regras iguais à do Enem regular. São dois dias de prova e o mesmo tempo para resolver as questões e fazer a redação. Além disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela aplicação da prova, garante que o grau de dificuldade é o mesmo. Quem obtém boa nota pode concorrer a uma vaga no ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, ou conquistar uma bolsa de estudo em universidades particulares, com o programa Universidade para Todos. Com o Enem, também é possível conseguir o certificado de conclusão do ensino médio. A educação é um pilar fundamental para esse processo. A gente acredita que o processo de reintegração tem vários pilares. A educação é um dos principais atrelada ao trabalho, a processo de cultura, de esporte. Tudo isso levar com que a pessoa refaça e se ressignifique enquanto pessoa. A pessoa tem que ter oportunidade e procurar mudar de vida, né? Porque se não vai viver só no sistema penitenciário, ninguém quer isso na vida, né? E esta edição do Repórter NBR fica por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR.